Oi, eu sou a Carol Zareada e hoje eu vou mostrar pra vocês os cuidados que eu tenho com o meu cabelo na hora do banho. Como meu cabelo não é oleoso, eu consigo lavar ele duas vezes por semana. Então toda vez que eu vou tomar banho, eu sempre cumpro essa rotina. Eu começo ligando o chuveiro com uma água em uma temperatura morna pra fria. Eu não uso muito quente, isso não danifica o cabelo. O primeiro passo é aplicar shampoo de mandioca, esse da Uribel que é maravilhoso, deixa o cabelo super hidratado. Que auxilia no crescimento e também previne a queda. E vocês sabem como eu gosto de um cabelo comprido, né? Quando o cabelo tá bem sujo, eu até passo duas vezes esse shampoo. Depois de usar o shampoo, é só enxaguar. Depois eu aplico essa máscara reconstrutora de queratina da Uribel também. E gente, essa máscara tem um cheiro maravilhoso, sério, eu amo. Eu passo primeiro nas pontas e depois na parte de cima do cabelo e prendo em um coque. Enquanto o produto tá agindo no meu cabelo, eu faço outras coisas, como por exemplo, passar sabonete líquido no corpo inteiro. Esse é de pêssego e gente, também o cheiro é maravilhoso, deixa a pele super macia. Aí depois que eu deixei a máscara agir por 15 minutos no meu cabelo, eu enxago bem direitinho e passo o condicionador pra selar os fios. O condicionador que eu tô usando é de mandioca também, a mesma linha do shampoo e é maravilhoso. Passo bem pouquinho nas pontinhas do cabelo só pra dar uma selada e depois enxago. Saindo do banho, eu gosto de prender meu cabelo numa toalha só pra remover um pouco do excesso da água. E depois eu vou pentear meu cabelo. Eu começo penteando pelas pontas pra não estragar o fio e depois penteio a parte de cima. Divido no meio e faço aquela minha bela escova lisa que eu amo tanto. Eu já fiz um vídeo falando sobre a minha escova lisa, se você ainda não viu, o link vai estar disponível aqui pra vocês darem uma olhadinha. Mas basicamente eu pego o secador, dou uma secada geral no cabelo e depois pego a escova e vou secando por seções. Vou puxando bem o cabelo desde a parte de trás até a parte da frente e vou secando, gente. Não tem mistério nenhum, só tem que ter paciência pra quem tem cabelo bem comprido como o meu. Nessa parte da escova tem que cuidar bastante pra não deixar o secador muito quente perto do fio, senão ele vai quebrar todo o cabelo, danificar bastante. Não é isso que a gente quer, né? Pra finalizar eu vou usar o óleo de argã da Uribel que vai hidratar e recuperar meu cabelo danificado, ainda mais depois de usar o secador ou chapinha ou babyliss, o que vocês forem usar. Ele é maravilhoso e tem um cheiro ótimo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina de cuidados do cabelo da hora do banho. Não esqueçam de seguir a Uribel em todas as redes sociais e também me seguir. É só procurar por Carol Azeredo, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!